Primeiro você cai num poço, mas não é ruim cair no poço, assim de repente, no começo é, mas você logo comecei a curtir as pedras do poço, o limo do poço, a humilidade do poço, a água do poço, a terra do poço, o cheiro do poço, o poço do poço, mas não é ruim a gente ir entrado nos poços, os poços sem fim, a gente sente medo, a gente sente um pouco de medo, mas não dói, a gente não morre, a gente morre um pouco em cada poço, e não dói, morrer não dói, morrer é entrar no outro, E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, você vai descobrir que...